Olá meus amigos do TVTUG, hoje estamos aqui no bairro São Marcos, em São José dos Pinhais. Estamos aqui em frente ao Colégio Estadual Chico Mendes, aqui em São Marcos. Um colégio que atende vários alunos, adolescentes e crianças aqui da rede estatual e municipal de São Marcos, em São José dos Pinhais. O problema é que essa escola já não atende mais as expectativas dos moradores, ela já se tornou pequena. E agora, Prefeitura e Governo do Estado iniciaram as obras para o novo Colégio Estadual de São Marcos, aqui em São José dos Pinhais. Agora estamos aqui na construção, ao lado também da Escola Chico Mendes, aqui no São Marcos. Essa era para ser a construção, a nova construção do Colégio Chico Mendes, aqui no bairro São Marcos. Só que essa construção, que até poderia ser até uma universidade, porque é enorme, gente. Está abandonada, como está abandonada também aquela escola Clodoaldo Nalmo Alucampular. Agora, São José dos Pinhais não é mais a terra do buraco, não. É a terra do abandono, porque como nós dizemos, é a terra do latinha, como diz o Gilberto Ribeiro. Latinha Força de Saúde, latinha Escola, latinha Pavimentação. Cadê a Prefeitura de São José dos Pinhais, que mais uma vez, deixa a nossa indignação. E aí, gente, que mais uma vez, deixa a nossa indignação. E aí, gente, que mais uma vez, deixa a nossa indignação. E aí, gente, que mais uma vez, deixa a nossa indignação. E aí, gente, que mais uma vez, deixa a nossa indignação. E aí, gente, que mais uma vez, deixa a nossa indignação. E aí, gente, que mais uma vez, deixa a nossa indignação. E aí, gente, que mais uma vez, deixa a nossa indignação. E aí, gente, que mais uma vez, deixa a nossa indignação. E aí, gente, que mais uma vez, deixa a nossa indignação. E aí, gente, que mais uma vez, deixa a nossa indignação. E aí, gente, que mais uma vez, deixa a nossa indignação. O São Marcos, bom gente, Chico Mendes, desculpa, Chico Mendes aqui no São Marcos. A situação é bem essa gente, abandono a construção que a gente já tem que fazer a devolta, porque desperdício do dinheiro público. Se vocês não sabiam dessas coisas, fiquem sabendo agora. Vai, tira até a piscina, olha só a piscina que tem aqui ó. É uma coisa de louco, né? Mudar é preciso, e eu digo que é mesmo. É preciso mesmo, é preciso mesmo. Vamos lá, vamos mostrar mais imagens, não sei, mas para fora, vamos ver aqui. Vamos lá. Deixa eu ver, vamos devagarinho. Mais uma sala, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Parece uma cachoeira, tá água, água, água. Olha aqui, aqui é a cachoeira, vamos lá. Aqui não é uma barra de cachoeira, mas é a cachoeira. Ê, menina. Bom, aqui é uma barra de mim, né? Vamos lá. Aqui é um barco. Não é uma barra. Na verdade, aqui não serve só para moradores de fuma, não. Então, serve também para motel, pelo que eu estou vendo. Até uma camisinha encontramos aqui. Mas, é uma barbaridade, né? É triste isso aqui, não é motel. Mas, é a situação. A gente está mostrando o que acontece. Eu não tenho usado preso com ninguém que mostre a verdade. Vou estar encaminhando um ofício, desculpa, um requerimento, ao prefeito São José Osminhaes, ao governador do estado do Paraná, talvez até para o vereador, talvez daqui, daqui também providente. Não é questão de que a gente quer que a escola fique impedida das pessoas de alcançar, mas é questão disso. Nós queremos que essa escola continue as obras, ou dêem parecer a população do porquê a obra parou. Porque alguém embolsou o dinheiro. E isso eu tenho certeza. Que dinheiro o público está sendo abandono. E já que isso aqui é público, né? Então, se não dá para terminar essa situação, tomar o providência. Cadê o Deputado Estadual? Onde é que está o Deputado Estadual de São José Osminhaes? Onde é que está o Deputado Federal de São José Osminhaes? Onde é que está o Prefeito de São José Osminhaes? Eu não vou citar nomes aqui porque todo mundo já sabe a situação. Eu não posso falar nomes. Mas se eu pudesse, eu ia dar um lado e muita gente por aí. Porque eu não posso falar. Mas está faltando o Deputado Estadual, está faltando o Deputado Federal, está faltando muita coisa. Porque isso aqui, com certeza, o dinheiro não é do município apenas. Isso aqui vai para o governo, vem do federal, tem vários meios e está abandonado. Então, comigo é assim. Nós vamos mostrar o problema e vamos cobrar a solução. Porque investir nos jovens é investir no futuro. E uma desgola é investir na deventura. É uma solução da dengue, né? Porque se fosse questão de dengue, está aqui ó. A verdadeira água parada. Fala um tanto em calar para a água, que está em calar para a água. Mas não olhe por uma água de cada um. É uma solução da água de cada um. Tem que olhar, né? Prefeitura que eu não sei. Né? Seria que venha para a situação, né? Cadê os fiscais da dengue? Para ver o que está acontecendo aqui no colégio, construiu no colégio do São Marcos. É, está aí ó. Esse é mais um Abandono aqui em São Delphine. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, então. Essa é a construção do nosso colégio. Ele é um colégio estadual Chico Médio. Estadual Médio aqui no bairro São Marcos. Onde está servindo a nova construção de abandono. Apenas de abandono. Tem desperdício de dinheiro público. Desperdício de material. Então, é uma situação complicada. Então, se... Então, se o governo tivesse visto antes que não ia poder construir, então, investisse esse dinheiro em outra coisa. Porque agora deixar uma construção desse tamanho abandonada não dá. Nós vamos estar cobrando soluções aqui para o São Marcos em São Delphine. Um 6 a.m. Um 6 a.m. Se inscreva no canal.